Olá galera, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como criar um GIF animado com o Canteja. Pra quem não sabe, o Canteja, além de um gravador de tela, é também um editor de vídeo. Bem ruimzinho, mas é um editor de vídeo. Aí ele serve também pra fazer os GIF animados. Bom, primeiro vamos importar aqui o vídeo. Eu vou fazer dois exemplos, um com vídeo e outro com imagens, pra vocês verem. Primeiro vamos importar aqui, vamos importar o vídeo. Cadê o vídeo? Tá aqui. Se der um clique no botão direito, ele vai aparecer a opção Add to Timeline at Playhead. Como o GIF geralmente é bem curto, e esse vídeo aqui ele tem mais de... Esse vídeo aqui ele é comprido, então vamos deixar ele mais curto aqui. Deixa eu deixar um pouco mais... Mais comprido. Tá, tá bom. Tá, então você deixa ele o tamanho que você quiser na parte do vídeo que você quer também, né? Aí quando tiver seu gosto, você vem aqui em Produce & Share, aqui nessa opção. Dá um clique aqui na... Na flechinha do lado direito. Produce & Share. Aí você escolhe a opção Custom Production Settings, que é essa opção aqui, ó. Escolha a opção. Clique em Avançar. Aí aqui tem o MP4, Windows Média Video, Move, AVI, M4V, MP3 e GIF. Essa é a opção que você vai escolher. Avançar. Aqui é importante. Se você quer que ele repita infinitamente, você deixa essa opção marcada aqui. É Loop Indefinitely. Ou se você quer que ele reproduza tanto número de vezes, por exemplo, 10 vezes, você vem aqui e coloca aqui o tanto de números, o número de vezes que você quer. 10 vezes, 5 vezes, daí para. Daí como eu quero que ele não tenha fim, o número de vezes para reproduzir, vou deixar essa opção marcada. Daí eu clico em Avançar. Aqui eu vou deixar a resolução padrão de 400 por... Aqui ficou 400 por 400. E clico em Avançar. Aqui nessas opções não precisa fazer nada, só clicar em Avançar de novo. Escolha um caminho para... Escolha um caminho para o seu projeto. Depois, clico em Concluir. Aqui ele já deu o aviso que já tem um arquivo com esse nome, né? Então, vou dar um sim para substituir. Beleza, agora já finalizou a renderização. Vou clicar aqui em Open Production Settings para ver o arquivo gerado. Repare que o arquivo gerado está aqui. Vou clicar nele para ver. Então, repare que deu certo. Agora vamos fazer o procedimento com imagens. Vou abrir aqui de novo o editor. Vou remover o vídeo da timeline. Vou remover aqui do espaço de trabalho também. Vou importar agora as imagens. Então, clico no ponto direito. Add to Timeline at Playhead. Add to Timeline at Playhead. Aqui, como o tempo da imagem está muito comprido, vou diminuir um pouco. Acho que está bom. Deixa eu aumentar um pouquinho a coisa só para... Beleza. Beleza. Agora vou em Producing Share. Aqui eu escolho a resolução, vou deixar 400x400 mesmo. Avançar. Aqui eu não mexi em nada. Avançar. Concluir. Esse aqui, ele apareceu porque já tem um arquivo com o mesmo nome. Daí, pergunto se eu quero substituir. Sim. Open Production Folder. Para ele abrir. A pasta está aqui. É isso aí, então. Deu certinho. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.